Olá pessoal, eu vos convido para juntos descobrirmos o que significa sonhar que um parente morreu. Esse tipo de sonho pode representar uma experiência intensa e emocionante, mas os significados podem variar de acordo com o contexto do sonho e os sentimentos envolvidos. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, eu lhe convido a deixar o seu like, comentar, compartilhar esse canal com seus amigos, ativar o sininho para receber as nossas notificações e se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva e acompanhe as nossas interpretações. Vamos ao nosso assunto. Sonhar com um parente que morreu pode significar medo de perder esse ente querido, podendo ser emocionalmente ou fisicamente. Sabemos que a morte é um acontecimento capaz de gerar grande impacto na vida de quem perdeu alguém. Esse sonho também é indicativo de possível distanciamento ou desapego. Às vezes é preciso deixar a pessoa livre para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões sem que haja interferência de outras pessoas. A morte não deve ser vista como um fim, mas o início de um novo ciclo. Então esse sonho pode simbolizar que essa pessoa está deixando para trás acontecimentos que não foram positivos e começando a experimentar uma nova fase na sua vida. Mas também esse sonho pode estar mostrando que o seu relacionamento com essa pessoa está caminhando para mudanças ou você está vivendo transformações internas. Às vezes é preciso perder para ganhar. Se acontecer algum fato negativo entre você e esse parente, esse sonho pode ser um aviso para que procure essa pessoa e resolva algumas situações que ficaram pendentes. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, como determina a palavra de Deus. Vale lembrar que, apesar de ser um sonho intenso e emocionante, ele pode trazer mensagens relevantes para a vida da pessoa sonhadora. Pense nisso e veja o que pode ser significativo para você. Então, se você sonhou que um parente morreu ou desejava compreender o significado desse sonho, pois aí espero que tenha lhe ajudado com essas informações. E não se esqueça de me ajudar também, deixando seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pela sua visita. Tenha lindos sonhos e volte sempre.